Música Vivo está o Senhor, amém? Esta é a maior mensagem que um homem pode ouvir sobre a face da terra. Há quatro mil anos atrás, aquele que é dito o pai do judaísmo, Abraão, faleceu. E os seus restos mortais são guardados cuidadosamente em Hebron até o dia de hoje. Aquele que é dito o fundador do budismo, está morto. Em um lugar específico na Índia, milhões de pessoas visitam a sua tumba. Em 12 de junho de 632 d.C., faleceu Maomé, o fundador do islamismo. E milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro visitam Medina para ali achar os restos mortais de Maomé. O fundador do judaísmo, o fundador do budismo e do islamismo tem os seus restos mortais visitados a cada ano. Mas em Jerusalém, a inscrição diz, ele não está aqui, ele ressuscitou. Cristo é o único de todas as religiões. Os cristãos alegam, Cristo está vivo. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Para celebrar um Deus vivo. E é isso que Paulo nos fala na sua primeira carta aos Coríntios. Ele nos fala da mensagem simples do Evangelho. Alguns relatos tentando definir a mensagem do Evangelho. Dizem que o Evangelho é o meio através do qual pecadores são justificados dos seus pecados. A teologia nos diz que quando cremos, ou a palavra de Deus, quando cremos em Cristo, em sua obra, isso nos é imputado para a justiça. Somos salvos pela fé, somos justificados pela obra de Cristo. Alguns outros relatos do Evangelho vão falar que o Evangelho é o fato de Deus ter tornado pecadores filhos pela fé. Por algo que nós chamamos de adoção. Ao crermos em Cristo Jesus, o Filho de Deus, somos tornados filhos. Por adoção. Cujo filho primogênito é Cristo. Alguns outros a respeito da mensagem do Evangelho vão dizer que essa mensagem transforma vidas. Homens e mulheres ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Essa mensagem, sim, tem alcançado homens e mulheres em todos os lugares. Pessoas têm dado a sua própria vida e o seu próprio sangue para que essa mensagem avance sobre a face da terra. No entanto, apesar de cada um desses relatos ser verdade, o Evangelho é a justificação do pecador. O Evangelho é o poder através do qual pecadores, ao crer em Jesus Cristo, são tornados filhos. O Evangelho é o poder que transforma um homem e uma mulher gradativamente, progressivamente, a imagem de Jesus Cristo. todos esses relatos perdem de vista o centro principal da mensagem do Evangelho. Da mensagem do Evangelho. E Paulo nos dá este núcleo central da mensagem do Evangelho quando ele diz, Antes de tudo, verso 3, de 1 Coríntios 15. Vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A mensagem do Evangelho, a simples mensagem do Evangelho é uma. Cristo, morto, sepultado, e ressurreto. Esta é a mensagem simples do Evangelho. Esta é a mensagem que um dia alcançou a sua vida. Alcançou a minha vida. Nós cantamos isso nessa noite. Eu gostaria que nesse instante, você fechasse os seus olhos. hoje pela manhã, nós ouvimos a mensagem do Evangelho exposta pelo nosso pastor, o Reverendo Sérgio. e ele nos disse, essa mensagem deve transformar a nossa vida de fato e de verdade. não no Evangelho morto, não no Evangelho de faz de conta, não no Evangelho que não transforme a minha vida, a forma como eu vivo a vida, dentro de casa, fora de casa, dentro do trabalho, fora do trabalho. essa mensagem é poderosa para transformar poderosamente a vida de um homem e de uma mulher que se queda, que se dobra diante desta grandiosa mensagem cantada nesta noite. Avalie a sua vida. Traga à memória o fato de que a cruz do Calvário reporta quão grotesco é o meu pecado e o seu pecado. E o que o Pai foi capaz de fazer ao esmagar o seu Filho na cruz para que pecadores como eu e como vocês fossem alcançados, transformados e perdoados. Mas esta mensagem deve transformar profundamente as nossas vidas. Transformando-nos numa igreja poderosa que avança com esta mensagem para saquear o inferno. E pregar a mensagem, a única mensagem capaz de transformar homens e mulheres e que tem transformado homens e mulheres ao longo dos séculos. a única mensagem. Vamos orar. Pai amado, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor trouxe a nossa memória esta mensagem, a simples mensagem do evangelho da cruz. Nós te pedimos ó Deus, quebranta o nosso coração. Nós não queremos mais brincar de evangelho. Nós queremos levar esta mensagem por onde quer que possamos ir. Onde quer que sejamos. queremos que esta mensagem faça diferença dentro dos nossos lares. Convertendo o coração de maridos, esposas, filhos, famílias quedadas, transformadas, arrependidas de joelhos diante da tua face. Mas nós queremos mais. Nós queremos ter compaixão do perdido, daquele que precisa ouvir desta mensagem para não ir para o inferno. Toma-nos em tuas mãos, Pai, para que com ousadia e intrepidez possamos pregar esta mensagem que ouvimos nesta noite. Mas nós queremos confessar ao Senhor que como Pedro temos negado o nome de Cristo, talvez de forma sutis em nosso dia a dia. Nós te pedimos, ó Deus, quebranta e transforma o nosso coração com esta mensagem tão maravilhosa, tão gloriosa, essa é a nossa oração, essa a nossa humilde oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, queridos. Recebam a bênção. agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o nosso Pai Celestial e que as ternas consolações do Santo Espírito sejam sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!